Esse podcast é recomendado para maiores de 16 anos. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Tarrasque na Bota apresenta... A Maldição de Strat. Episódio 9. Ossos do Vício. A Maldição de Strat. A Maldição de Strat. Olá! Aqui quem fala é o padrinho Dai, que apoia esse projeto desde 2022. Saiba que esse podcast só foi possível de ser publicado graças às doações das madrinhas e padrinhas do RPG Next. Considere também fazer parte deste projeto no apoia.se barra RPG Next. Muito obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala pessoal! Aqui quem está falando é Vinícius Watzel. Eu sou o editor desse episódio. Se você está ouvindo esse episódio na data de lançamento, você deve ter notado que ele veio um pouquinho atrasado. Se você não está ouvindo esse episódio na data de lançamento, você vai perceber o porquê ele atrasou na data de lançamento. Esse episódio na data de gravação sofreu com muitos problemas. A live caiu diversas vezes. A minha gravação caiu porque faltou luz na minha casa no meio da gravação e acabou que eu perdi toda a minha voz, toda a gravação no dia. Então o que eu tive que fazer para poder conseguir editar esse aqui em podcast? Eu tive que usar o áudio do YouTube, da live, de uma das lives, porque no dia acabaram sendo feitas quatro lives por conta das muitas quedas de energia que aconteceram, né? E utilizar a inteligência artificial para limpar os outros sons, isolar. E assim, eu fiz o que me foi possível fazer no sentido de tornar esse episódio possível de ser editado. Então, usei inteligência artificial, usei alguns truquezinhos de edição e deu uma trabalheira monstruosa. Se você estava nos acompanhando aí em outros programas, etc, sabe que eu estava com medo da data, quando chegasse a data de editar esse episódio 9. Então, eu já sabia que ia dar uma trabalheira dos infernos, mas deu uma trabalheira muito maior do que eu imaginava. Mas eu acho que, na medida do possível, eu consegui. O início do episódio está com o áudio mais zoado, mas por conta de ter sido necessário utilizar esse áudio da live do YouTube, porque era a única fonte que tinha a minha voz. A opção seria eu ficar ouvindo a live e regravar tudo o que ia, digamos assim, fazer gastar muito mais tempo. Então é isso. Eu espero que você goste desse episódio, se divirta bastante. E desculpe aí o atraso, se você está ouvindo na data. Se não tiver, está tranquilo. Boa diversão. Boa diversão. No último episódio da Maldição de Estrade, nossos heróis voluntários e talvez um pouco interessados em auto-preservação foram juntamente a Irina Koliana e seu irmão Ismark, o menor, em uma viagem, leve viagem até a cidade de Valak. Ao chegar na cidade, nossos heróis se depararam com uma cidade repleta de cabeças de lobo empaladas em lanças. Pois, afinal, eles descobriram posteriormente que o barão da cidade recentemente havia sediado o Festival da Cabeça de Lobo. Não somente este festival, mas aparentemente o Burgomestre dessa cidade vem há alguns anos fazendo um festival por semana. Pessoas que discordam do Burgomestre são presas a tocos de madeira no centro da praça para serem judiadas. Ao mesmo tempo que algumas são levadas para a mansão do Burgomestre e não retornam mais. Nossos heróis então foram em direção à Taverna da Água Azul, onde foram muito bem recebidos pela família Martikov, que é dona da Taverna e Hospedaria. A família Martikov aceitou nossos heróis em sua taverna, lhes deu comida, lhes deu vinho e através de uma conversa que a Lily teve com muita gente, ela conseguiu várias informações da região e conseguiu também algumas coisinhas específicas que ela ficou meio curiosa. Primeiro, o Urin Martikov, o líder da família, o patriarca da família, pediu a Lily, após ver que se tratavam de um grupo de aventureiros, para identificar o porquê os seus vinhos não estão mais chegando. Porquê o atraso no envio dos seus vinhos vindo do vinhedo Mago dos Vinhos Próximo, o que se tornou uma nova quest. Além disso, Lily conseguiu ter conhecimento de um meio elfo estranho, carnavalesco, que veio à cidade acompanhado de um macaco, mas que para se hospedar na cidade teve que deixar o macaco como amigo. Esse meio elfo estranho bardo de histórias saiu da Taverna com um bife e duas maçãs, e Lily conseguiu identificar que havia algo estranho em suas palavras. Ele veio à Barovia por vontade própria. Depois de tudo isso, nossos vinhos se separaram em algum ponto, com Kiyos enchendo o saco para seguir o meio elfo. Jaguara e Lily interessados também em visitar a Igreja do Santo Andral, que diziam ser o motivo de Estrade não poder entrar na cidade, da influência de Estrade estar barrada da parafora da cidade, e Renesmi desmaiada em sua cama. O búlgor que a vigiava acabou adormecendo. Em seus sonhos, ele encontrou uma figura tenebrosa. Uma figura que lhe ofereceu uma curta. Ele removeria a maldição daquela que ele gosta tanto, se ele levasse a ele, o pássaro sem alma e a deusa caída. Ele recusou. Estrade fez uma contraproposta. Pode ser só o pássaro sem alma e o elfo de muitas vidas. Também recusado. Estrade, então, achou que aquele homem, sim, Púlgor, era muito interessante. Ele revelou que brinquedos, sim, era o que ele buscava através de seus muitos visitantes, mas outra coisa que ele buscava era um sucessor. Vamos começar, então, pelo grupuzinho de Lily, Kills e Jaguara. Onde vocês estão e o que estão fazendo? Estamos a caminho da igreja. Essa igreja de pedra secular, de vários séculos de idade, tem um campanaro abaulado na parte de trás e paredes forradas com vitrais rachados, vitrais que retratam santos piedosos. Uma cerca de ferro forjado encerra um jardim de lápides ao lado da igreja. Uma fina névoa se arrasta entre as sepulturas. Vocês conseguem ver que essa igreja é muito maior do que a igreja do Buleiro de Barov? É dia ainda, né? Início da tarde, isso? Sim, são duas da tarde. Tá, então vamos entrar na igreja. Me lembrem, o Kills, a gente já sabe que ele tem algum tipo de poder divino. Vocês que percebem, assim, a Lily pode ter percebido que ela tem mais ligação com isso. Mas assim, é mais coisa de Rolipede, de o que vocês acham que o personagem de vocês sabe, do que de mecânica. Tá. Então, a Lily vira pro Kills, que deve estar meio emburrado, porque a gente perdeu o rastro do carnavalês. E aí ele diz, Kills, você tá sentindo alguma coisa diferente quando chega aqui? É grande essa igreja, né? Pra responder a pergunta dela, eu vou utilizar o sentido divino, que é aquela habilidade do paladino que até 18 metros eu consigo sentir a presença de celestiais, infernais ou mortos-vivos. Perfeito. E não só isso, você consegue sentir objetos consagrados ou conspurcados. Isso. Perfeito. Quando você entra na igreja e você ativa isso, a primeira coisa que você sente é energia divina típica de igreja, clássica de igreja. Você consegue sentir um padre ali, alguém que conjura magia divina. Mas você sente, o que tem de diferente aí, você sente, é que parecia que esse lugar tinha uma energia muito mais forte há pouco tempo. Parece que ele perdeu algo que fazia ele ser muito mais divino do que ele é agora, sabe? Você tinha um sentimento de vazio de poder divino. Agora, como você vai traduzir isso pro Kills? Eu olho assim pra ali, eu tô enfesado, tô com os braços cruzados, né? Você me disse que ia me dar doce. Eu esqueci, Kills. Na volta a gente compra. Você vai me dar na volta mesmo? Eu acho que essa é a terceira volta. Mas falam que é a terceira, as coisas acontecem. Peraí. Eu tô sentindo algo estranho aqui. Essa é uma igreja, né? É. Estranho? Eu tô sentindo como se ela tivesse... Qual é o nome daquela palavra quando algo tá em perigo e tá fraco? É vulnerável? Vulnerável? Isso! É. Eu sinto que ela tá vulnerável. Como se ela tivesse com um poder enorme e grande. E agora ela tá fraquinha. Eu acho que a gente... Ai, eu tô com medo. Você sente que ela tá mais fraca do que ela tava, isso? Isso! Vamos falar, compadre? Vamos. O Jaguara tá acompanhando ali com eles, mas tentando mais entender o espaço e a situação ao redor do que envolvido na conversa ali. Eu só quero... Pedro Alves, pessoa linda maravilhosa aqui do Ossim, Chips, para dividirmos entre todos os players que estão na descrição. Muito obrigada, Pedro. Pedro é o nosso grande benfeitor. Seu lindo, lindo! Eu tenho certeza que ele vai salvar muitas rolagens nossas. É, eu tava pensando nisso, é. É 20 Chips pra todo mundo, você sabe. 20 Chips pra cada jogador. 20 Chips? É, 20 Chips. É, você tem que agradecer que o Thiago e o 47 não estão jogando. 50, 61. A gente tem que criar no Next um ode ao Pedro. Olha ao Pedro. Pedro e o Leico. Verdade. São tótens do Nicolas. Avatares. Nossa, o... Mano, o Jaguara tá com quase 50 Chips agora. Ó. Nossa Senhora, vocês tão feitos. Vocês tão feitos. Sabe o que? O Pedro até falou que Barov é também pacífica. Quando começar a mandar coisas pra eles... Ele não falou pacífica. Ele mandou assim, sei nem porque tô ajudando. A vida parece tão tranquila em Barov. Verdade, né? O Cancelo Reveloft tá aqui perto. Bora pra lá já? Vamos ver se... Agora, né? Como esses chifres? Agora que esses chifres... Por que não? Vai, vai lá, por favor. Não vejo nenhuma razão pra não ir, gente. Partiu. O Pedro falou que isso explica os chifres que levou na vida. Você tá retribuindo pra nós, é isso? Adorei, adorei. Então, Jaguara. O que você percebe daquele lugar? Assim que você entra na igreja... Jaguara. Você percebe que aquele lugar é grande, bem cuidado. Um canto ou outro empurrado, mas normal. Parece que tem gente que cuida daquele lugar. Ele não parece ter sido atacado de frente da última igreja que vocês foram. Não há marcas de garras. Não há marcas de sangue. Parece que tem vários andares nessa igreja. Inclusive um pra baixo. Talvez... Normalmente igreja em andares pra baixo significa um túmulo. Mas tem um cemitério ao lado, né? O que significa que talvez o andar de baixo seja pra túmulos especiais. Também existem evidências que muita gente vem pra essa igreja. Muita gente. Mais de cinquenta pessoas, talvez. Porque tem muitos lugares pra orações. Quem você consegue identificar nessa igreja em algum momento? Lá na frente, lá no final da igreja, de pé, diante de uma estátua de um homem. De mantos simples, de braços estendidos. Um homem velho, na casa dos seus oitenta anos, com aquele velho cabelo de freio, sabe? Careca só no topinho. Ele tá conversando com uma criancinha e um jovem que tá do lado dela segurando uma pá. Ele tá como se fosse trocando ideias ou dando ordens pra essas crianças. Então, assim, você vai fazer aquilo ali e você vai fazer aquilo ali. Essas são as três pessoas que vocês vêm nessa igreja. O resto parece que não tem muita gente, não. Vamos lá falar com eles? Acho que é uma boa. Eu acho que ele é só velho, Kios. Embora eu tenha que concordar com você. Basicamente, todo mundo aqui é meio assustador. É. Mas vamos lá. Nós somos heróis. Isso! Nós somos heróis. Agora você falou a minha língua. E aí ele começa a andar pra frente. Ele vai na frente de todo mundo. Você vai chegando. Vocês chegam bem quando esse padre, ele termina de falar com essas duas jovens. Eles partem pra sair. O mais novinho deles parece que pega uma vassoura e começa a varrer o tapete de entrada. O tapete da esquerda dos bancos. Enquanto que o mais velho leva sua pá pro lado de fora. O padre, então, se vê pra vocês. Ele olha pro Kios curioso, assim. Aí ele... Parece que ele sente alguma coisa e... E sorri, assim, pro Kios. E aí, seu monstro do cabelo de ninho? É. Você pediu heróis? Nós somos heróis. O que você precisa? Olha só... Ó. Quem é pequeno? Vocês são... É... De fora? Meu nome é Lucian Petrovic. Sejam bem-vindos à... A Rôvia, à Valarque, à Igreja de Santo Andrão. Vocês se denominam heróis, então? Ah, bom dia, Lucius Strobovic. Percebi que você gosta de trabalho infantil na sua igreja. É um cara muito bom. Ai, ai. Ah, vamos lá. Eu só tenho que pegar o nome do... Do... Do mais novo aqui, porque senão... Deixou ele sem resposta até, assim mesmo. Não, eu tenho resposta, cara. Aqui. Vai matutando. O jovem Esca e o seu amigo Miljov, eles trabalham aqui para conseguir dinheiro para pagar... Para comida para seus irmãos do orfanato. Basicamente, só ajuda um pouco. Ah... Eu... 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 Estarecido. Você está ajudando... Está ajudando? Olha para as crianças trabalhando. É, eu trabalho, não é? Não sei. Ah, não sei. É... De onde eu venho... Crianças brincam e se divertem e aprendem, assim. Ah, Barov é um lugar triste. Se o Burgomestre dispudesse um pouquinho mais de dinheiro para o orfanato, talvez elas não precisassem fazer isso. Mas é o jeito que eu encontrei para ajudar e eles não se sentirem mal. Ok. Mesmo assim, Miljov fica vivo reclamando do que não tem dinheiro suficiente para comprar as coisas que seus irmãos querem comer e tal. Então, é complicado. Ninguém se importa com as crianças, que um dia elas vão ser adultas aqui. O interessante é manter elas aí sofrendo, né? Parece que as pessoas imaginam que, às vezes, é melhor morrer antes de crescer e sofrer mais ainda. Eu não concordo muito com essa ideologia. É o Burgomestre? Não, o Burgomestre, ele é só um inútil... Ele para antes de continuar falando, olha para usar o redor. O Burgomestre, ele é só um pouquinho exacerbado, assim, por assim dizer. Enfim, ele tem o ideal do que se ele continuar fazendo festivais e falando, ah, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Em uma hora vai ficar tudo bem. Mas, enfim. Pensamento positivo. É, ele acha que o pensamento positivo vai resolver tudo. Bom, se quiserem visitar as crianças depois, elas vivem no orfanato de Santo Andral, que fica por ali. A gente passou pelo orfanato quando a gente estava vindo aqui. Sim, sim. Mas, você perguntou se a gente não é daqui, não. A gente não é daqui, não. A gente chegou há poucos dias e é tudo muito estranho, muito diferente do que a gente estava acostumado, sabe? Ah, perfeito. Bom, sejam bem-vindas à igreja de Santo Andral. Nós aqui rezamos para o Senhor da Manhã. Bom, Santo Andral era um santo que, bom, fez muitas coisas boas pelo Senhor da Manhã e desde que ele partiu, nós nomeamos a igreja com seu nome, entre outros motivos. Mas, eu sinto algo... Desculpe, por acaso o pequeno aqui é algum tipo de clérigo ou paladino? Olha, ali ele faz assim, olha, é estranho. Ele tem apresentado alguns poderes diferentes e olha para o Kios. Olha, pequenino. Você diria que os deuses gostam de você? Sim, sim, de fato. Já vi muitos e muitos... Ouvi falar de muitos e muitos paladinos de armadura brilhante com capa, que andavam em corcéis brancos e rugiam em chifres que invocavam bárbaros guerreiros para a guerra e eram meio orques com lagnatas e... Nossa, era incrível. Nossa, então eu quero ser um clérigo. Um clérigo e um paladino. Eu quero ser também um bárbaro. Eu quero só derrotar o mal. É isso. É pra isso que eu vim aqui. Derrotar o mal é um pensamento nobre. Já que vocês têm ligação com o divino... Desculpa, eu não perguntei porque vieram à minha igreja, mas... Eu tô um pouquinho preocupado. Um pouquinho aí já é eufemismo, na verdade. Estou preocupado tem um tempo e acredito que alguém ligado ao divino poderia me ajudar. Você poderia me ajudar, por favor? Eu não sei, mas você pode me falar o que você quer. Então, você... Pois bem. Lembrem que eu falei de Santandral? Bom, quando ele faleceu, ele tinha feito milagres tão grandiosos por sua vida, como um clérigo, desses que você falou de capa e etc. Que seus ossos, seu corpo, se tornou um artefato capaz de impedir as brumas de entrarem em Valaque. Esses ossos têm sido mantidos como um tesouro da igreja, enterrados logo abaixo dessa capela, em um lugar específico. Entretanto, há pouco tempo esses ossos foram roubados. Se não o recuperarmos, Strade poderá violar essa cidade como faz todos os dias com a vilareja de Barão. O... 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 Quer dizer, o senhor Kalili? É... Será que é por isso que eu tava sentindo um poder forte aqui e agora não sinto mais? É possível, Kills. O que... É... O que também me faz pensar é que você tá adquirindo vários poderes nos últimos tempos. Que loucura é isso. Que legal. Vocês estão escutando, eu estou conversando e vocês sentem... Kills, na verdade, sente a sua bola de aço, né? Aquela sua arma, ela pulando do seu ombro um pouquinho assim. O padre fala. O que... Mas eu não pediria a ajuda de vocês sem... Bom... Sem ter um começo. Sabe, eu não contei dos ossos de Santo André a ninguém. Ninguém, exceto Iesca. Eu lembro que é o nome do menininho que acabou de sair. Porque ele era um menino covarde e... Bom, ele estava com medo de que Strade atacasse a vilareja. Eu falei que tinha os ossos protegendo o vilarejo. A cidade. Bom... Eu não tenho nenhuma dúvida que Iesca nunca seria capaz de roubar os ossos. Nada. Não seria capaz. Mas... Eu acho que ele pode ter contado para alguém. E eu suspeito que seja a Milly Jove. Iesca disse que contou para alguém, mas ele não disse quem. Ele não quer dizer quem. Eu não vou forçar a criança, coitado. Eu também tenho medo de conversar sobre isso com o Milly Jove. Porque ele é um pouco temperamental, sabe? E quem é o Milly Jove? É o coveiro. O jovem. Que acabou de sair junto com a criança. Jopá. O jovem roubou os ossos? Eu tenho essa impressão. Mas eu não quero jogar nem nada. Eu não quero dizer nada. Eu não quero encará-lo. Então... Se vocês puderem perguntar para ele por mim. Com cuidado, por favor. Eu agradeceria. Sabe? Claro. Tudo bom. Fica tranquilo, tio do cabelo de ninho. Nós vamos reunir forças com os nossos outros dois membros. E a gente vai te ajudar. Ali começa a pensar que a gente vai falar com uma criança. Quantos anos mais ou menos tem esse... O Milly Jove? Milly Jove. A criança em si, né? Que é o mais novo. O Iesca. Ele é um coroinha. É um órfão. É bem pra baixinho. Parece que ele não... Não é... É uma criança mesmo. Agora, o Milly Jove, ele é um rapaz musculoso até. Com a sobrancelha constantemente enrugada. Eu imagino que ele deve ter uns 15, 14 anos. Uns 16, mas... Hum... Eu acho que a Renesme ia convencer esse cara a falar... Esse menino. Esse jovem. Mas... Tudo bem. Vamos tentar nós. E aí ela começa a pegar um monte de bugigando, assim. Porque ela tem aquela... Aquele... É... Tinker, né? Que ela faz. Ela cria... É... Bugigangas. Que fazem... Emitem sons. É... Andam, né? Ela faz aquelas bobagezinhas, assim. Então, ela vai tentar... Começar o convencimento, assim. O processo de convencimento. Pensando... Tipo assim... Vai começar a montar alguma... Alguma coisa, sabe? A Lily olha pro Jaguara e diz... Jaguara, quando você era jovem, que tipo de objeto você ia gostar de ganhar de presente? Ela vai... Ela tá montando alguma coisa, assim. Tipo, alguma bugiganga. Tu tá vendo? Que o garoto gostaria? É. Eu acho que esses garotos gostariam de dinheiro. Hum. Eu acho que nós podemos fazer eles falarem com dinheiro. Foi cirúrgico. É que vai ser muito... Muito direto, eu acho. A gente fazer uma pergunta. Na verdade, a gente tinha que começar a tentar... Ser amigo dele. É. Talvez um... Uma forma de ele lutar pros suios dele. Alguma coisa que... Hum. As minhas bugigangas, elas são muito simples. Elas podem tocar uma música. Elas podem dar passinhos e caminhar atrás das pessoas. Elas podem emitir cheiros. Mas... Ah, talvez uma caixa de música. Traga um pouco de esperança. Legal. Vou fazer uma caixa de música com pezinhos que fica dançando. E que vai atrás dele. Nossa. Parece ótimo demais. Você pode dar álcool pra ele? Vinho? Não, Kios. Eu já te falei que criança não toma vinho. Afeta o conhecimento e o desenvolvimento cognitivo do cérebro. Eu não quero que ele fique burrinho quando ele for grande. E ele vai ficar burrinho se ele tomar vinho desde pequeno. A Lili é o tipo de mãe que coloca Beethoven pro filho escutar enquanto tá dormindo. Então a Lili vai fazer uma coisinha... Vai ser com Beethoven. Não, tô brincando. Ela vai fazer, assim, alguma música que ela tenha escutado em alguma taverna. Alguma coisa... Uma música moderninha, assim. E aí ela vai botar... Vai fazer ali a caixinha de música com patinhas. Vai fazer ali a caixinha de música com patinhas. Enquanto isso... Enesmo, o dia tá claro. Claro o suficiente pra cegar os seus olhos. Sangue é o cheiro que domina o ar. O som de espadas batendo escuros e cortando carne é somente barrado pelo som de berros, de dor e de ódio. Você se encontra no meio de uma guerra. De um lado você vê pessoas. Do outro também. Mas essas outras pessoas possuem chifres. Você está no meio de uma guerra. Você parece que é empurrado de um canto pro outro. Parece que as pessoas não veem você, mas tropeçam em você. O que você faz? Quando essas pessoas tropeçam em mim, elas podem me machucar? Eu sinto que eu posso sair machucada disso? Sim. Então eu tento me afastar do empate. Ao mesmo tempo vou procurar um terreno mais alto pra que eu possa ter uma visão maior de tudo que está acontecendo. Coloca a caixinha pra mim, por favor. Pra ver como é que você faz isso. Qual é que? Acrobacia pra mim, por favor. Aham, rolei baixo. E... 6. Tá bom. Cara, Renesmi, você começa a tentar desviar dos ataques que fazem uns contra os outros, mas você é pego no meio de uma parede de escudos e arremessada pra um lado. Você recebe 3 de dano mental. Dano psíquico. Ok. Mas você consegue alcançar algum lugar onde não está tendo combate, pelo menos à primeira vista. Eu chego segurando o meu ombro, né? Um pouco de dor de onde bateu na parede de escudos. E agora que eu estou um pouco mais distante, eu tento observar com mais calma pra ver se eu reconheço. Se eu reconheço estandartes, se são humanos, se são mortos-vivos lutando. Eu quero tentar entender que batalha é essa. Se eu precisar tomar um lado... Pode rolar arcanismo. Ou religião, que foi melhor. Arcanismo mais dois, religião mais essa. Ah, agora é bonito, 21. Você reconhece que do lado das pessoas com o elmo de chifres, tem o símbolo de um país, mas embaixo do estandarte tem o símbolo que você reconhece como símbolo de um arquidemônio. Símbolo de Grazit. Esse é o lado que eu vou tomar, então, o demônio. Então, no momento em que você vê isso, você vê outra coisa também. Você vê que dos céus, uma luz que toma o campo de batalha. Mais forte é aquela luz do sol que estava cegando você. Como se as nuvens se abrissem pra essa luz. E você esperando que algo descesse somente das nuvens. Não. Foi como uma única gota de chuva. Uma velocidade de uma gota de chuva. Uma maior tempestade que você viu na sua vida. Só que era uma gota de aço. Mas do tamanho de um carro, você viu uma mulher gigantesca. Com braços tão grandes quanto talvez o seu torso. Ela portando uma espada longa, comprida com as duas mãos. E asas douradas nas suas costas. Uma armadura branca, completamente ilíquida. Essa mulher bate com uma velocidade tão grande que desumando cabeças. Cortando cabeças como se não fosse nada. Como se cortasse grama. O sangue mal tem tempo de penetrar em sua armadura. Você vê ela cortando exército atrás de exército. Salvando homens à beira da morte. Parando em cima de pessoas. Agonizando. Estendendo a mão para essas pessoas. E essas pessoas levantando. Parando em cima de pessoas mortas. Essas pessoas levantando. Você vê essa mulher rasgando o estandarte inimigo. Você vê essa mulher queimando o estandarte inimigo. Não sobra pedra sob pedra. Depois, você vê essa mulher encolhendo e voltando ao tamanho de uma pessoa normal. Suas asas recolhendo as suas costas. E ela viando para o seu exército. Erguendo o estandarte. Então, você vê uma deblina tomando tudo. E tudo fica cinza. Só uma pergunta. As asas dela eram vermelhas? Douradas. Então, eis que então. Você escuta uma voz que você reconhece imediatamente. Eu não percebi que você estava aqui. Me desculpe. Te machucaram? É, foi só um arranhão. Estou bem. Você se vira. E você reconhece a sua patrona. Jan Dark. Ela está lá. Com o seu cabelo vermelho e asas vermelhas nas costas. Com a sua armadura escura. Com gritos de agonia. Ela não parece diferente da última vez. Ela só está com o olhar meio distante. Ela olha para você novamente. Eu não sei como você veio parar aqui. Sinto muito. Você está nas mesmas horas. Qual foi a última coisa que você se lembra? De ter visto. O vento. Eu. Minha prima. Ela estava se afogando. Ela foi jogada no lago. Eu preciso voltar. Não se preocupe. Você mudou o destino da lei. Eu. Eu tive uma visão. Eu tive uma visão. Eu acredito que sim. Mas. E de repente eu estou no meio de uma batalha. Eu não estou entendendo nada, patrona. Você é a primeira de um morco. A primeira não puramente distante. Depois de uma dona Eva. Que tem visãoes tão fortes. Desculpe por lhe mostrar. Não estão conturbadas. Aquela guerreira. Era você ou era outra pessoa? Era eu. Foi impressionante. Mas eu devo dizer que. O vermelho combina muito mais com você. Você usou um tipo de manejo diferente. Antes de vir para cá? Eu. Ela para. Ela tenta se lembrar. Eu só me lembro de. Ter sentido muito ódio. Daquele idiota. Que jogou minha prima no lago. Eu. Eu senti uma energia tão forte em mim. Eu lembro que a Lily ia tentar paralisar. Ou derrubar aquele homem. Mas eu disse que. Eu tomaria conta dele. Eu me lembro de. Dizer algumas palavras. Mas eu não me lembro que palavras eram. Eu não me lembro. Eu não me lembro de ter soltado uma magia que eu conhecesse. Talvez você reconheça. Minhas memórias. Bem comigo. Aquela batalha. Aquela batalha que você presenciou foi a primeira de muitas. O exército de Grazich marchava sobre o reino. Eu era uma paladina naquela época. A vingadora. Joana Jan-Bak. A vingadora. Eu não sei de saudade nenhuma naquela época. Eu mutei várias atalhas. Até que finalmente me deram um posto de liderança. Até que depois que eu até fingia ser um cara. Sabia? Depois que eu fiquei guardando o suficiente para ele. Por quê? Fazer o quê, né? Me. Podia me contestar mais. Depois. Aí você vê que vocês vão andando. E aí a paisagem muda. E vocês estão dentro de um castelo. E você vê que. Atrás de você. À distância tem algum rei. E seguindo o mesmo passo que vocês. O mesmo corredor que você. Só que como se estivesse se curvando. Diante desse corredor que vocês estão. Quase que se curando para vocês. Vocês veem várias mulheres de armadura. Várias. E a Jan lá no fundo dela. Aos poucos. Eu reuni o time. Para eu assim dizer. As mais confiáveis guerreiras. De todo o meu mundo. Foi difícil. Tive que ir no Pilar de Osorques. Tive que ir em... Uma opinião exa-lança. Tive que falar com deuses e demônios. Mas eu consegui. Reunir a Jan lá. Mas confiáveis de eles. Um dia. Porei. Depois de vencermos a guerra. Que fechamos o portal. Para um dos demônios. O rei não precisava mais de nós. Para eles. Éramos fortes até demais. Você vê que vocês passam por uma porta. Uma luz forte. Você acende. E vocês veem. Você vê que a luz se torna fogo. Fogo quente. Muito quente. Fumaça. Para todos os lados. Não entra no seu nariz. Mas você vê. Você escuta tosse. Escuta grito. Uma noite. Nossa luz. Nossa terra. Nossa barraca. E acharam fogo. Por pedras. Entrando no nosso caminho. Sabe. Sem nossas árvores. Águas. Simbos saqueados. Chegamos para matar aqui. Eu. Consegui escapar. Porque. Aí você olha para o lado. Você vê. Que aquelas mulheres. Elas começam a fazer. Elas. Elas olham para cima. E tem. Um buraco no teto. Onde o fumaça escapa. Onde o teto zabou. Você vê que elas. Se amontou. Um em cima da outra. E começam a empurrar. A gente está subindo. Nesse buraco. Para sair. Que elas. O salário. Eu as ouvi. Morrer. Eu as ouço. Morrer. Todas as leites. Mas aí você vê. Do lado de fora. Aquela mulher. Agora. A mesma mulher que você viu no campo de batalha. Sem armadura nem nada. Nada. Nada nas mãos. Mas com as asas. As costas. Brilhantes. Douradas. Ela olha. Aí você vê que ela. Ela olha para o. Direção um grupo de soldados. Sem armadura. Sem símbolos. Mas com armaduras do reino. Mesmo armadura que. Dos soldados que ela levantou. Inclusive. Alguns dos mesmos soldados. Que ela trouxe da morte. Com. Inflamáveis. Tochas. Forcadas. Quando eu saí. Da alahaca. Eu achei que era um grupo de traidores. Eu nunca senti tanto ódio. Foi isso que você viu? Aí você vê que essa mulher. Ela pega um deles. Todos eles estão rindo. Afinal ela está desarmada. Ela pega um deles pelas têmporas. E você vê dos olhos dela. Saindo luz. E essa luz engolfando esse homem. E eles se tomando cinza na frente dela. Foi isso que você fez? Eu. Eu acredito que sim. E a Renesmi está simplesmente chorando. Está escorrendo lágrimas pelos olhos dela. Por tudo que ela presenciou ali. Pelas memórias da Giane. Sabe. As pessoas temem o poder. Mesmo quando esse poder é. Quando esse mundo está tentando mudar. Pior ainda temem. Quem é diferente delas. E tem poder. Eu. Eu. Eu não sou. Eu nunca fui para a mente humana. Eu. Eu. Tinha sangue de. As pessoas dizem que eu era. Aquilo. Foi alençoada pelos anjos. Né. Assinar. Como alguns dizem. Mas. As pessoas estão bem como outras diferenças. Depois de. Acabaram com aquilo. E quando ela fala acabar com aquilo. Você vê. Ela em cima de uma pilha de cadáveres. Chorando como você. Você está chorando agora. Foi então que eu vi. Meu capitão. O homem que me treinou. Ele chegou. Olhou na direção. Apontou o seu arco. Para o meu peito. E me. Mandou. O que é que são? Eu perdi a consciência. O choque foi grande demais. Solendo de acordar. E você vê. Uma fogueira. E uma mulher. Presa a uma tora de madeira. No centro dessa fogueira. Você vê várias pessoas. Ao redor dela. Enquanto as chamas me mofavam. Eu só sentia ódio. Ódio. Desprezo. Ódio. Gratidão. Eu morri naquela noite. Mas eu voltei. E quando eu voltei. Você vê. É noite. Mas a luz vem dos céus. Meu olhos dourado. Uma luz vermelha. Eu arranquei a cabeça daquele reino de Sil. E a expus para quem quisesse a ver. Eu cuspi no rosto daqueles que concordavam com ele. Eu matei cada um que ousou erguer sua espada diante de um homem. E eu jurei. Eu fiz com que cada um que zombou de mim se julhasse pelo dia. Desde então. Eu fiz com que eles entendessem a minha benevolência. Até hoje. Mas esse é porque é aqui que eu morro. Claro. Acabamos indo para Arem. No plano das brumas. Mas isso só me trouxe mais força. Você entende agora, não é? Use sabiamente o seu poder. Esse poder será sempre. Se gostar do arco, sem dor, uma volta do pílula. Mas saiba, minha jovem Renésbio, que eu não vou tolerar isso. O que é isso? Isso? Ah, eu sabia. Não dava para nos dar tanta coisa no terreno daquele desgato. Ela vira para trás de vocês e tu na escuridão, no momento. Ela fala. Droga. Ei. Renésbio. Só entenda. Esse poder que você usou, você deve se usar de novo hoje. Mas até lá, fique forte. Não somente forte sozinho. Use essas pessoas que estão ao redor. Eles são fortes também e vão te fazer forte. Tem. Trabalhe e o jeito que você está. Eu sei que tem pessoas em Marófio precisando de ajuda e... Bom, essas pessoas são uma ótima chance de ganhar experiência. Vai lá. Faça o melhor possível. Um dia você vai ter esse poder e vai poder reclamar o que é de seu projeito. A escutura eu fiz. Mas até esse dia... Ah! Careca do inferno! Ela vira para trás e você vê a névoa sugando você. Você vê a névoa sugando vocês e só você aparece em uma sala do trono. Em um castelo vazio. No trono, você encontra... Não ela. Você encontra um homem. O mesmo homem que eu descobriu no episódio anterior. Ele é alto. Ele tem cabelos compridos, negros. Uma armadura chique de nobre. De nobre com uma capa azul. Ele continua terminando, na verdade. Uma taça de... Não é vinho. Nas mãos. Ele olha para você como se acabasse de terminar de ver uma peça. E ele questiona com uma voz que toma o seu coração com terror e medo. E admiração extremamente. Talvez não proposital. Talvez algo encantado nas próprias palavras dele. O que é o homem? Uma miserabilha de segredo sem propósito. Ele taca a taça de vidro no chão, assim. Você explica o vidro quebrar. Olá, jovem Vistane. Jovem Dio Morgo? Não nos vimos ainda. Então esperamos a resposta. Ela só está olhando para ele com uma expressão de desconfiança. Ela ainda está com os olhos vermelhos, inchados, de tanto chorar. Ela está tendo até uma certa dificuldade para enxergar aquele homem sentado no trono, através das lágrimas. Você vê a luz da lua iluminando com um tom azul somente parte do rosto dele. Através dos vitrais que comportam a sala do trono de Strade Von Zarovitch. A sala do trono de Ravenloft. O maior castelo que você já viu na vida. Ele dá uma risada. Parece que a sua colega, sua amiga, ela lhe mostrou coisas que, bom, lhe fizeram aguçar o coração, não é? Eu... eu vejo isso. Vejo com bons olhos. Afinal de contas, manipulação é algo que adivinam. Agora, Vistane. Ele fala Vistane com prazer, assim. Você não se importa com as suas atristas. Você se importa em não morrer. Você mesma já disse isso algumas vezes, pelo que eu sei. Então eu tenho uma proposta. Você quer não morrer, Vistane? Venha até mim. Agora. Ele dá pra você. É... certamente uma oferta tentadora. E eu tenho, sim, intenção de ir até você. Porém, eu dei minha palavra para as pessoas que estão comigo. Eu preciso ajudar algumas pessoas. Mas não se preocupe. Eu tenho certeza que nossos caminhos vão se cruzar. Me negar não é uma boa ideia. Não estou negando, diabo. É o diabo. Porém, você deve entender que o meu povo não o vê com bons olhos. Alguns errem. O seu pai, principalmente, vê muito bem com bons olhos. Afinal de contas, são os olhos que ele tem quando ele entrega o ouro por cumprir suas tarefas. Meu pai é um rato. De fato. Porém, somos do mesmo sangue. Quem sabe eu também tenha um pouco de rato em mim. Talvez, de fato. Agora, a minha proposta ainda não foi feita. Eu disse, venha até mim. Eu não quis dizer, tem vida real. Estamos no seu sonho, não é? Simplesmente, eu não tenho até mim. Preciso vê-la mais de perto. A Renesma, ela dá um suspiro profundo, né? Se enche de coragem. Olha para baixo, para os braços dela. Para os antebraços, já cobertos pelas marcas da maldição dela. Em pensamento, mesmo estando dentro de um sonho. Ela fala, só em pensamento. Patrona, eu espero que você tenha poder para me proteger, caso seja necessário. E ela dá três passos curtos em direção à estrade. Três passos curtos? Três passos curtos. Ele olha para você e você vê a afeição dele, que parece a altiva de um homem. Você vê a figura altiva se tornando besta. Porque o rosto dele se contorce levemente, como se a carne dele se moldasse. Parecendo levemente o de um morcego. O nariz de um morcego. Oreias mais fontudas. dentes mais afiados. Ele olha para você e esbraveja por um segundo. Eu falei bem até mim. E, Charm, faz um semi-entrode de sabedoria DC17, por favor. Pode fazer um chat. Ah, cadê? Puta, rolei mal. Não, eu quero... Não, eu quero... Cadê chifre? Gastar chifre. Cadê as regras? Eu quero gastar chifre. Eu rolei exatamente o mesmo valor. Gastando a inspiração. Quando isso acontece, é os deuses do RPG falando. Eu acho que assim, não vale nem pena gastar chifre aqui, porque os deuses do RPG falaram... Tamo no castelo de Barova e vamos abraçar o diabo. Ele disse, vem até mim. Você falhou no teste de sabedoria mesmo, gastando inspiração. Eu tirei sete. Eu rolei três no dado. É. Duas vezes, tá? Duas vezes eu rolei três no dado. Eu vou ler o poder do Strad aqui pra vocês, só pra podcast saber. Strad escolhe um humanoide, que ele pode se ver até 30 pés dele. Se o alvo pode ver Strad, o alvo tem que ser bem-suído no teste de sabedoria de ser 17. Ou ser encantado, magicamente. Pessoas encantadas veem Strad como um amigo próximo e tentam protegê-lo. Você não tá sob o controle dele, mas você leva mais favoravelmente as suas pedidas e ações. O Strad, ele se vira pra você. Vou pedir educadamente novamente, afinal de contas sou um cavaleiro. Venha até mim. Quero vê-la mais de perto. Ela... Quando ele mudou as feições, ela tinha dado aqueles três passos e ela meio que vacilou, né? Só que agora ela tá com os olhos vidrados. E, vagarosamente, um pé após o outro, ela vai se aproximando e subindo as escadinhas que levam ao trono do Strad. Você vê que, ao mesmo tempo que você sobe as escadas, ele se levanta calmamente do seu trono. Olhar aquele homem de cima, de baixo, para cima, é como o ver a inincidão do céu noturno. Ele a observa como uma lua cheia, a encarando o tempo todo. Mas, com algo que não é nem desejo, nem ódio, talvez curiosidade, talvez... Talvez algum tipo de maldade mais pura. Ele se aproxima de você. Ele... Deixe-me ver. Ele pede a sua mão que tenha a marca. Entrega a minha mão esquerda pra ele. Ah... A direita, desculpa. Há quanto tempo eu não via isso. É como no dia em que Babalizaga amaldiçoou a sua linhagem. Você sabe que, caso sofrerá alguma ligantropia ou vampirismo, você não morrerá para esta maldição, não é mesmo? Espera. Eu não morrerei para esta maldição? Ela até meio que se esquece que ela está falando com o Estrade, porque são informações que ela passou a vida inteira dela buscando. Uhum. Eu imaginava que se eu fosse mordida por um vampiro, eu me livraria dessa maldição. Eu estava errada, então? Você, mordida por um vampiro, já estaria, entre muitas aspas, morta. A maldição não teria efeito nenhum. Bem, então estava certa. Sim. O senhor fala de um modo confuso. E ela dá um passinho atrás, assim, pra meio que olhar melhor pra ele. Ele não deixa muito, não. Não, não, ela... Ela não se afasta. É aquele passinho, porque como ele levantou e tudo mais... Sim. Ele fala... Agora, se você fosse mordida por algum tipo de ligantropo, Eu posso dizer sabiamente que a maldição também seraria parada pela maldição da ligantropia, Mas, caso você tivesse alguma prole, também lhe daria maldição. É, é complicado. Coisas de Babalizaga. Nunca entendi aquela mulher. Em todo caso, o que acha de se tornar uma vampira? Assim como o seu amigo. Como eu disse, senhor, é uma proposta tentadora. Eu tenho um pouco de tempo ainda. Eu gostaria de poder pesar as minhas opções. Sim, de fato. Você tem tempo. Quantos meses? Quantos... Talvez. Espero que é o suficiente. Entendo. Perfeito. Você disse que tem tempo, não é? Ok. Se tempo é o seu problema... Você vê que ele pega você com um pouco mais de força no seu pulso? Que tem a maldição. Ele coloca os dedos no seu símbolo. Ele começa a deslizar esses dedos pelo seu corpo. Não por partes qualquer. Pelas partes em que o risco da maldição vai. Só que aí você percebe, logo quando já é tarde demais, que o risco da maldição segue o dedo dele. Até que chegue bem perto do seu outro braço. E ele fala... Agora você tem uma semana. Não é mais questão de tempo, não é? Ele está nos dedos. E você acorda. Eu acordo já xingando. Xingando, xingando, xingando. Eu olho para baixo, assim. As minhas mãos estão fechadas em punhos. E as unhas estão enfiadas com tanta força na palma que o pulso... Eu não sei mais o que é o vermelho da maldição e o que é sangue. E parece que isso estava acontecendo desde que ela estava tendo a visão com a Gianni Dark ali. Então, ela ficou bastante tempo sangrando. E, infelizmente, aquele covarde não permitiu que eu respondesse para ele. Você olha ao redor e você vê que o Bulgur está lá sentado na cadeira do seu lado. Meio que parece que estava olhando você dormir, assim. Bulgur? Ei, Bulgur. Você olha para ele e ele está bem mais pálido, tá? Ele está estranho, não é? Ele está pálido. Ok. Eu me aproximo dele, assim, devagar. Eu estico minha mão para dar aqueles tapinhas no rosto dele. Penso melhor. Eu pego o meu cajado e dou umas cajadadinhas na cabeça dele para ver se ele responde. Nenhuma resposta. Estranho. Onde estarão os outros? Onde é que eu estou? Minha prima... Aí eu... Volto a um senso de urgência, assim. Eu me levanto, procuro a saída do quarto e... Vou tentar descobrir onde que eu estou e onde que está todo mundo. Você... Assim que você sai do quarto, você percebe que tinha alguém na porta chegando. Porque você deu um berrão gritando xingamento em paterna. Chegou uma mulher, assim, que você nunca viu antes. Porque, afinal de contas, você chegou a desacordar daqui. Uma mulher, é... Uma meia de meia idade, assim, com o cabelo misturado de preto e grisalho. E... Com penas de corvo prendendo o cabelo. Você vê? Minha filha, o que que está acontecendo? Acordou com a corda toda. O diabo atormentou tua... A noite, o que aconteceu? Minha senhora... A senhora não poderia estar mais correta. Desgraça! Acordou todo mundo. Perdão... Às duas da tarde ninguém está dormindo, mas você entendeu? Perdão, é... Eu cheguei aqui com um grupo de pessoas. Sabe me dizer onde eles estão? Ah, eles estão indo para a igreja. Acabaram de sair. Por carinho. Se você for, você consegue pegar... Acho que eles vão ter chegado lá um tempinho, mas você consegue encontrar com eles. Um dos meus parceiros da equipe está no quarto, mas é melhor não perturbá-lo. Ele está descansando. Ah, eu vou dizer para a minha filha não ficar enchendo o saco dele. Ela gosta de brincar com os clientes. Sim, mas é melhor não. Quando ele acorda assustado, ele pode até machucar a criança. Então... Mantenha ela longe do quarto, por favor. Sabia que era um heterotope. E ela sai... A Renesmi sai correndo. Correndo e... E meio que no caminho assim, ela vai perguntando. Para que ela der a igreja? Para que ela der a igreja? Ela para... Depois que você se despede daquela mulher, você se sente alguma coisa estranha, tá? Sabe quando a sua matrona, ela tenta te dar algum tipo de incentivo para você saber que você está seguindo o caminho certo? Mas está bem mais fraco. Como se alguma coisa estivesse impedindo isso de gente chegar em você. Mas você sente isso quando você estava falando com ela. Aí você sai e se despede dela e vai embora. E você escuta... Ainda meio que sentindo isso, você escuta um som de bater de asas. E foi, foi. E aí você continua crescendo e tal. E aí a gente encontra bem no momento em que Lily e Kios e Jaguara estão saindo da igreja. Ah... Lily, você vê a Renesmi saindo... Vindo correndo na direção de vocês, meio tipo... Desasperada, assim... Tecidos e cabelos e um cajado correndo loucamente pela rua. Estão tudo full rest, né? Long rest. Sim. A Lily estava com um livrinho, assim, de instruções e com as ferramentas dela e tal na mão. Estava começando a pensar em alguma coisa para fazer. E ela olha para cima e aí a Banna, assim, sorrindo. A Renesmi chega em vocês, totalmente sem fôlego. Lana! Lana, onde está minha prima? Ela está bem? Renesmi, ela está bem. Vocês vão passar depois. Ela estava na pousada, ela estava na pousada. Só que, assim, ela estava dormindo no quarto que outras pessoas estavam dormindo. Então, provavelmente, a Renesmi não olhou porque saiu do céu e nem viu. Está aí louca. Ah, tá. Então, a Lily disse... Ela estava dormindo lá na pousada. Eu não a vi. Ela está bem, então? Aham. Graças aos deuses. E a Renesmi cai de joelhos, assim. E na hora que ela estava desesperada, perguntando, ela tinha pego a Lily pelos ombros, né? Então, a Lily agora tem marcas de sangue nos ombros, desculpa. A Lily olha, assim, você está bem? O que aconteceu? Eu... bem? Você... Você precisa de cura? Você poderia me dizer o que aconteceu? Eu estava no meio de um lado... A Lily já começa a pegar as coisas para fazer a cura. Tu vê que ela começa a pegar as ervas, os negócios para fazer uma cura para ti. Moça, moça, você está bem? Chega o molequinho coruinha. Você está bem, moça? Está tudo bem? Você está sangrando? Você precisa de água? Eu tenho aqui um pouquinho de água benta aqui, ó. Água benta para lavar a fiorita. Criança, você precisa entender para que serve água benta. O pê, pô... Régua as plantas. Só tem água benta aqui, não tem o que fazer. A pê é benzina, moça. Faz sentido. Você tem que lavar a mão, mas tem que ser agogamenta, né? Certo. Aí a Lily faz assim na cabeça dele. Está tudo bem, obrigada. Nós, adultos, precisamos conversar um pouquinho. A gente já vai lá falar com você. Beleza, moça. Não precisa falar comigo, não. Eu estou bem. Eu não gosto muito de pessoas assim. Tchau. Está bem, está bem. Estou com medo. Tá, conta, Renato. O que você quer saber? É, eu sei que eu estava no meio de um lago, louca para salvar a minha prima, e de repente eu acordo no quarto e o Bugha está lá parecendo uma estátua de cera. É, aí, lá no lago, você fez uma coisa muito assustadora, assim, na verdade. É, eu peço desculpas por isso. Não é para a gente, mas enfim, acho que aquele cara não merecia muito também desculpas, então está tudo certo. Mas ele desapareceu, basicamente, e aí depois daquilo tu desmaiou, e aí a gente te trouxe para cá, e aí tu ficou desmaiada até agora. E aí tu acordou e tu está cheia de sangue nas mãos, então está tudo bem estranho, esse lugar é muito estranho. Eu não fui para um bom lugar enquanto eu estava desacordada, eu tive outras visões, inclusive do... Você fala sobre isso? Não tenho problemas com isso, eu tive visões daquele vampirão morro. Aquele, aí eu meio que olho para o céu, assim, meio que vejo onde eu estou rapidamente, eu tenho um senso de direção muito bom, e eu meio que aponto com a cabeça, assim, para a direção de onde ficaria o castelo Ravenloft. Dá para vê-la longe, assim, porque eu cortei no céu. Esse vampirão. Esse vampirão. É, eu não sei, eu acho que é até um bom momento para falar para vocês tomarem muito cuidado. Ele tem esse hábito de entrar na mente das pessoas. Vocês devem ser fortes. E aí a Renéz me olha bem no fundo dos olhos de cada um dos companheiros dela. Apesar dele ser bonitão. Esse é o Charmin. Todo mundo, na hora que ela fala isso, olha assim, né, tipo... A gente se olha assim, fica todo mundo se olhando com aquela cara de... A Renéz me gosta de um bad boy. É, a gente tem conceitos diferentes. Deve ser coisa de Vistane, talvez os Vistanes tenham um senso estético diferente, gente. Faz sentido. Estão com problemas com crianças trabalhando aqui nessa igreja? Parece que ossos foram roubados. Ele está com problema. As crianças, elas não estão trabalhando mesmo, assim, elas estão só por aqui. Elas prestam serviço e você recebe dinheiro em troca disso. Você chama como você quiser. Essas crianças não têm mãe nem pai. Isso não tira os direitos dessas crianças. Tem um menino que é grande, que eu acho que ele vai gostar bastante de você. Porque você é muito charmosa, muito bonita. Então, acho que se você falar com jeitinho, ele vai dizer alguma coisa. Mas a gente precisa saber se ele não pegou uns ossos que estavam aqui embaixo. Ossos. É. Então, a história é mais ou menos assim. Aí tinha um cara que era muito legal e fazia muitos milagres. E ele era padre daqui. E aí ele morreu. E os ossos dele ficaram enterrados na igreja e eles protegiam a igreja. E eles acham que também protegia a cidade inteira das forças do mal, do vampirão bonito entrarem aqui. E aí agora não tem mais esses ossos. E está todo mundo com medo, na verdade. Então, o padre pediu para a gente descobrir se esse menino maior pegou os ossos por algum dia. Certo. E vocês querem conversar com ele agora? É, eu estava pensando em algum subterfúgio para ir falar com ele. E me empregar um presentinho e tal. Mas eu acho que você tem muito mais chance de sucesso. Porque ele é um menino maior. E esses meninos mais gostam. E aí eu acredito que nos aproximamos do mini jovem. Beleza. Ele está lá cavando uma cova e ele percebe você se aproximando. O que vocês querem? Conversar? Estou trabalhando. Talvez podemos ter sua atenção por uma moeda de ouro. Estou aqui paradinho escutando você. Estamos sabendo de algo que aconteceu com alguns ossos. Sei que você não tem nada a ver com isso. Rola o insight. Já? Rola o insight. Só falar ossos. Acho que eu sou de 10. 15. Ele fez uma cara naquela tipo... Eita. Quando você falou ossos. Garoto. O... Agora se abaixa assim para ficar meio que na altura do... Sei que ele até tem uns 15 e poucos anos. E sei que a gente faz o que pode por dinheiro. Esse é o mundo controlado por vampiros, não é mesmo? Mas... Esses vampiros do assinado. É, complexo. Por isso, estamos aqui para ajudar. Talvez o que você tenha feito tenha causado consequências. Só precisamos entender melhor. Nada a ver com você. Você vai sair com o dinheiro e continuar com a sua vida. Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês querem que eu fale os negocinhos aí, mas vocês vão me dar uma pecinha de ouro aí para eu falar abrir o bico, é isso? É isso. Ah, então perfeito. Não precisa nem mentir, mas... É isso aí. Olha, seguinte... Ah, eu estou precisando de uma graninha para pagar a comida dos meus irmãos lá do orfanato. Então, chegou o Vanderwut, o... É o carpinteiro que é o construtor de caixões aqui na cidade. Ele falou, tem uns ossos ali, tu rouba para mim e eu te dou dinheiro. Eu fui lá e roubei. Foi mal, é osso. Eu não achei que ia ter uma utilidade. Quem? É Henrique Vanderwut. Ele é o dono da loja de caixões da cidade. O dono da loja de caixões, ele demonstrou por algum motivo, por qual motivo ele queria esses ossos? É lá, ele é estranho pra caramba. Ele é dono de uma loja de caixões? Ali ele faz perception para ver se ele está mentindo ou não. É insight. Olha, que ótimo. Tu acha que ele está mentindo? Ele acha que ele nem sabe o que é o osso, hein? Já teve uma falha crítica. Falha crítica. O Jaguara tira mais cinco moedas de ouro do bolso dele. Meu amigo, eu vendo até meu... Olha, fala, o que você precisa? Eu estou aqui. Ele só solta na mão e fala, eu preciso que você se cuide. Tira um tempo para pensar na tua vida, no que você vai fazer, alimentar seus irmãos. Se você precisar descansar, isso aqui é uma reserva para você. Usa com carinho. Eu vou abrir meu negócio. A Lili está muito desconfiada. Ela diz assim, mas ele nem sabia que tinha ossos aqui. Como é que ele sabia que tinha ossos aqui? Era só você e o menininho pequeno que sabiam. E agora você está nos mentindo, dizendo que ele já sabia e que ele veio falar com você. Como é que ele sabia que tinha ossos aqui, se ele não sabia? Não sei. Não faço ideia como ele sabia que tinha ossos aqui. Não sei nem de quem são os ossos. E onde é que estavam os ossos que você pegou? Estavam nas criptas lá embaixo. Tem uma cripta especial. Estava selada assim, brilhando assim, dourado. Você sabe que você poderia ter sido muito mais esperto e tirado qualquer osso daqui desse cemitério, né? Sem ter o trabalho de desmontar uma cripta selada. Tu vê o queixo dele caindo assim. Garoto, pensa na vida aí. Muita gente querendo enganar muita gente nessa parada. Eu sou muito burro. E tem uma coisa que na minha terra dizem que ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Faz sentido. Não é verdade. Todo mundo é ladrão nessa história. A questão é só você ficar com a consciência limpa porque você fez um bom trabalho. Um bom negócio. A Lily volta muito desconfiada. Ela volta assim, ela olha pra trás. Ela tá sacudindo a cabeça assim. Ela sai sacudindo a cabeça e vai lá falar com o padre. Ei, não vamos falar com o padre ainda. Vamos falar direto com o cara do caixões. Vamos entender melhor essa história. Mas é porque eu acho que a gente pode falar com o padre pra saber se o cara dos caixões se ele nos dá mais alguma informação. Até agora a gente não sabe nada desse cara. Nadinha. É que eu não gostei muito desse padre. E eu não gostei nada desse menino. Nada. Dá. Ele nos mentiu. Eu acho. Eu achei que ele tava sendo sincero. Os olhos dele estavam brilhando. O que é o seu dinheiro? O ouro faz um reflexo bem forte. Se alguém pudesse ler a mente de mini jovem era cinco peças de ouro. Cinco peças de ouro. Cinco peças de ouro. Dinheiro. Só o que se passava por lá. Mulheres. Iates. Mulheres. Dinheiro. 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 Arroz doce. Canjica. 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 Peraí. Então a gente vai fazer o que? Imagina que vamos falar diretamente com o ladrão. O padre pediu para recuperarmos os ossos. É só isso? Uhum. É. Podemos dar um chacoalhão no... Pessoal, antes da gente ir, eu posso pegar um negócio na igreja? Vai ser rapidinho. Pode, mas acho que não tem doce na igreja, Kills. Juppt. Só vê a peninha dele ficando. É impressionante como essa bola enorme e pesada fica leve quando ele tem alguma intenção. Kills. Kills, 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 Kills. Descreva o que você vai fazer primeiro, na verdade. Eu, na verdade, eu só vou falar com o padre e vou pedir um pouco de água benta, só isso. Beleza, pode pegar um vidrinho de água benta, se eu anoto em algum lugar aí que pede. Você tá lá pegando água benta e você escuta algo vindo da sua bola de ferro, mas não algo normal. É como se fosse da sua cabeça, mas da sua bola de ferro. É uma vontade. Uma vontade de pegar e de... É um tipo de raiva, na verdade, dessa bola de ferro. Querendo bater nesse fazedor de caixões. De qualquer jeito. Parece que essa sua esfera de ferro tá agitada, de algum jeito. Eu só vou olhar assim. Que estranho. Você parece escutar na sua mente em algum momento. Ele merece apanhar, ou será que não? Pronto, mais um item com vozes na cabeça. Eu olho assim pros lados. Kills. 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 Você lembra de como você conseguiu essa esfera de metal? Essa arma? Sem igual? Não. Quando você renasceu, os... Depois de algum tempo, a casca do seu ovo derreteu. Se tornou um pedaço de metal, sem sentido. E não importa o quanto você se jogasse fora, ele parecia pro seu lado. Até que em um momento você o segurou, ele se tornou uma arma na sua mão. E você sabia instantaneamente como empunhá-la. Você sempre se sentiu seco sem ter ela nas mãos. Quando você não tinha ela nas mãos, você mal conseguia conversar direito com as pessoas. Era como se você fosse vazio. Essa loja não convidativa é de dois andares e tem um sinal em forma de um caixão acima da porta da frente. Todas as venezianas estão fechadas e o silêncio mortal circunda o estabelecimento. O que vocês fazem quando vocês... Espera aí, se é uma loja? É uma loja. Ou é um arvanzinho? É uma loja. É uma loja, mas tá fechada. A porta tá trancada. Às três da tarde? É. Uma espiadinha pelo vidro, assim. Tá com as fechadas fechadas. Preguiçoso. A Renesmi tenta abrir a porta. Pra mim, uma loja... Você abre a porta e alguém empurra a porta pra fechar de novo. E você escuta... Você tá vejado! Vai embora! Mas a gente precisa entrar! E aí eu empurro. Vai embora, me deixa em paz! Empurro com os meus 10 de força! O Jaguara fala abaixo que temos informações sobre o Petrovic. Vai embora, me deixa em paz! Isso não foi muito legal, Jaguara. Agora mesmo que ele não vai abrir a porta pra gente. Ah, mas talvez fosse bom. Talvez ele... Ele não sabe quem nós somos, pô. Vocês insistem e entram, assim? Eu lanço a magia por baixo da porta. E abre a porta. Você vê caído, assim, fio de graça, jogado em umas caixas, assim. Um velho, de barba branca, cara triste, com olheiras. O que vocês querem? Sai daqui! A Lily, enquanto isso, tava no ombro dela com o homúnculo dela, aquele que voa. Assim que abriu a porta, o homúnculo vai começar a voar pra dentro da loja. E a Lily vai, tipo, volta e meia, ela vai fechar os olhos por mais tempo do que seria esperado, digamos assim. Por mais tempo do que uma piscada de olhos. É porque ela vai tá tentando procurar os ossos, alguma coisa brilhosa e tal, dentro da loja. Lá pra dentro, sabe? Tipo assim, o homúnculo vai voar. É que tá fechado. Todas as aneladas estão fechadas. Não tem como entrar pro outro lado. Tá, mas a gente abriu a porta. Mas a gente abriu a porta? A porta você vai abrir. Você vai jogar o homúnculo lá dentro e fazer ele... Isso. A gente não pode abrir a porta e entrar? Isso. Então, então, calma. Vocês estão no mapa? Vamos ver essa conversa. O mapa não tá tudo preto pra mim. Dá um reloadzinho aí. Ah, tá. Eu só tô vendo a cara do véio. Do Henrik Vanderbilt. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Eu só digo... Gente, cuidado. Que o chão tá escorregadil. Ou seja, ganhem... É... Vocês chegam logo na oficina. Essa oficina contém tudo o que um carpinteiro precisa pra fazer caixões e móveis. Três mesas de trabalho robustas estendem o comprimento da parede oeste. É. Essa é a parede oeste. Tem uma porta logo à direita de vocês e outra porta um pouquinho mais à frente. Esse cara tá jogado no chão assim... Ah, por favor, não me machuquem. Eu fui forçado a fazer isso. Ele é o dono. Eu fui forçado. É mesmo? Foi forçado por quem? Ele se dizia... Como era o nome? Ele se dizia... A Lili começa a pegar umas ferramentas e olha pra ele. Lembrando de uma cena da qual ela não tem orgulho e diz... Eu tenho métodos bem bons pra refrescar a memória. Agora foi entrando, passando por cima do cara e dando uma fuçada na parada. Ele se dizia... Vasily von Routz. Ele me prometeu bons negócios em troca de ajuda. Ele me pediu pra roubar os ossos e deixar... E aí? Bom, vocês vão ver lá em cima. Ah, vamos sim. Pode nos acompanhar? Por favor, não. O Jaguar tá achando muito estranho. Como ele já sabia? Como tava tudo... Como... O Jaguar já pega... O Jaguar anda armado? Anda. Com as coisas que ele tem no limitário. Deixa eu ver qual arma que eu tô carregando. Algum de vocês sabe amarrar bem uma pessoa? Não, tem uma corda. E você sabe usar direitinho essa corda? Com ajuda, talvez? Tá bem. Vamos trazer esse cara pra dentro. A gente não precisa nem fazer muita força, porque ele tá no chão todo... Todo engraçado. Pode ser. Ele não resiste, não resiste. Não resiste. Se estiver amarrando o cara... Ele já se declarou culpado, né? É assim, ele parece meio covarde, assim. Deixa eu puxar o kills pra cá também, a Lili. Vou deixar o búlgur aqui só pra caso eu preciso. Beleza. Ele fala... Tá no segundo andar. Tá no segundo andar. Não é nas caixas... No armário do segundo andar. É. É. Nas caixas, é. A Lili tá achando tudo fácil demais, mas vambora. Posso rolar um insight pra ver se ele tá... Pode rolar um insight. Um insight baixo. E eu rolei mais baixo ainda. Não, não tô... Não entendo nada. Tirei quatro. O Jaguara também tá desconfiado. Vai jogar... A Lili também tá. Caraca, sete. Gente do céu, sério. Meu Deus do céu, sete de insight. Onze. Nossa, o Jaguara é onze. Vocês vão fazer ideia. Ele tá estranho, mas ele faz o quê, né? É. As pessoas são estranhas, afinal de contas. As pessoas são estranhas. Tem alguma armadilha aqui? Você preparou alguma coisa pra nós? O Jaguara fica com... Olha pra cima, olha pra escada, meio desconfiado. Você tá com meio de arma nativa? Ela tá ativa em meio nativo? O meu... Eu já tinha avisado que o meu homúnculo que voa, ele ia antes de mim, né? Então, ele tá voando e aí eu mando ele voar pro segundo andar. Isso. Ele entrou no lugar e aí ele vai indo por onde... O que tiver de porta aberta, pra onde ele conseguir. Então, no segundo andar, eu imagino que ele consiga chegar. Vocês entram na primeira salinha, na segunda sala à direita, né? E parece ser uma sala com vários caixões. É o seguinte. É, só pra deixar avisado, eu peguei o cara pelo colarinho. Você vem com a gente. Tá bom, tá bom. Pra evitar quaisquer gracinhas. Tá bom, tá bom. Vocês chegam num armazém de caixões dispostas aleatoriamente sobre o chão, dessa sala mofada, em forma de L, a treze caixões de madeira. Aí vocês entraram nessa sala. Tem algum caixão que parece que foi mexido recentemente? Parece que ele tá numa posição que sai da ordem? Não, não, não. Ô, mestre, eu vou pisar ali e vou usar sentido divino, mano. Mas usar sentido divino agora aí? Eu acho que o Divine Sense, ele consome a spell, não é? Consome a spell watch. Ah, eu posso usar carisma mais uma vez por dia. Então não consome a spell, não é? Tem um número limitado. Tá, deixa eu só puxar vocês pra cá. Você sente, Kiyos, assim que você usa isso aqui, você não sente nada nos caixões, mas você sente no andar de cima. Ih, rapaz, no andar de cima? No andar de cima. É pra aí, é pro bom ou pro ruim? Que tipo de sentido? Mortos vivos. E eu, na hora, vocês veem que o Kiyos, ele tá olhando assim pra frente. Nossa, esse herói é muito legal. A gente não precisou fazer nada. Só que aí, de repente, a bola começa a tremer. E aí, o Kiyos, ele eriça a cristinha dele, assim. E ele se arrepia tudo e fica uma bolinha, assim. Aí, ele... Aí, eu olho pra cima, assim. E eu me escondo atrás da Renésia e começo a tremer. Vamos sair daqui! Aí, a Lily se abaixa e vai no ouvido do Kiyos e diz assim. Nós somos heróis. Mas eu... Aí, ele aponta lá pra cima. Tô sentindo a mesma coisa que eu senti antes, quando eu vi aquela velha e quando eu vi aquele... 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 Lá na igreja. Cara lá na igreja, é. Tô sentindo algo ruim lá em cima. A gente tem que lidar com isso. É nosso trabalho de ser herói. Eu te dou um doce depois. Nossa. Eu acho que eu posso ser um pouquinho mais corajoso, né? O Jaguara percebe a conversa e acha que podemos ter problemas. A Lily olha pra cima e concorda com a cabeça. Faz, tipo, uma coisa com as sobrancelhas. É. Ô, tio, o que tem lá em cima? Tem caixas e tem... Tem os ossos. O que vocês fizeram? O que você fez com os ossos? Eu deixei dentro de um armário. Não, tem algo lá em cima. Você tá mentindo pra gente. Por que que você queria os ossos em primeira mão? Porque... Qual que é teu interesse nisso? Porque... Vasily... Vasily Von Holtz. Ele... Ele... Chegou em mim e falou... Pegue os ossos. Pegue a Hange de um jeito de pegar os ossos. Eu vou ajudar você. O seu negócio vai crescer. E... Bom... É. E aí ele mandou os... Pareciam aventureiros como vocês. Ele mandou. E eles estão lá em cima. Eu seguro esse otário aí pela gola da camisa, do jaleco dele. Puxo ele bem perto. Olho bem no fundo dos olhos dele. E falo... Essas promessas de fazer o negócio crescer sem pressão, enganação, seu otário. Bem, se o Kius está sentindo perigo lá em cima, não acredito que devamos fugir, mas... Talvez devamos chamar o búlgar. Pra subir primeiro, talvez. Mas... Hum... Tá bom. Isso sim. Eu acho que eu concordo com você. Na hora que você fala isso, ô Renésio, você vê que a bola começa a tremer e aí de repente o Kius começa a apagar. E na hora que ele começa a apagar, ele se transforma naquele... Naquele... Naquela... Naquela aracocra grande. E essa aracocra vai em direção desse cara e segura ele pelo pescoço. Ah! E não dá nem tempo de você falar nada dele. Eu tô sentindo algo lá em cima. O que tem lá? O jaguara tá... Ai! São os aventureiros que o Vazili mandou. Ele falou que se eu não pegasse os ossos, se eu não ficasse com os ossos, eles iam me matar. Eles estão lá. Eles estão lá esperando. Eles... E o que são eles? São vampiros. Eles estão lá e são eles. Eles estão lá. É... E aí pessoas lindas e maravilhosas do EPG Next É a hora daquele seu, o meu, o nosso Pergaminhos na bota Por mais de uma semana Esses pergaminhos estiveram cutucando Nossa sola, nosso chulé E agora vamos lê-lo Leilôs Com toda a nossa graça Começando por você, Roberta Lee O primeiro comentário é do Marcos Antônio Pra quem eu já dei mais um Porque ele me alertou Essa vai ser a primeira personagem minha Que vai ter um escudo Marcos Antônio, mais um pra ti Mas o comentário dele foi No comentário é bem-vindos a Valak Mais um pra Lili Por, pela primeira vez no jogo Ter assumido uma postura ativa Digna de nota Obrigada, Marcos Talis Caio Mais um para o Kius Eu estou jogando com um personagem muito parecido com o seu A diferença é que ele não tem as asas separadas das mãos Então eu vou Ou ataco Muito obrigado pela inspiração Meu personagem é um guerreiro com talento de menestrel Bardo Irei evoluir para paladino Sou menestrel por paixão Guerreiro por necessidade Paladino sem saber o motivo ou a razão Cesar O menote voador ao seu dispor Caio Dos céus pra salvar as pessoas Enquanto canto Como um anjo Você apareceu em minha vida Como um anjo Você apareceu em minha vida Como um anjo Obrigado, Shelly Parece que é um sistema de RPG Que o amigo dele está criando Vai lá, Vinicius Então De MW Meu Deus Bem-vindos a Valak Mais um para Bulgor Para quando ele for matar a velha da torta Será em breve Eu espero E a inspiração para o Kius Em busca de sua pelúcia É isso aí Galera Vamos fazer surgir a pelúcia do Kius Eu sinto vontade Eu sinto vontade De colocar um episódio chamado Meu Deus Só para o Vinicius ler Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Isso aí Eu acho justo E por último Shelly Leia o comentário primoroso do Gleick Fui abusado nesse comentário Foi maravilhoso esse comentário Porque eu já li antes Eu aproveitei para pegar um resumo Do que aconteceu e eu perdi E é do último episódio Onde eu não estava presente O episódio Meu Deus Bem-vindos a Valak O Gleick diz assim Uau Episódio maravilhoso Quantas revelações bombásticas E uma profusão de interações Muito ricas e orgânicas A imersão foi intensa A solução da exaustão da Renesmi Provocada pelo uso excessivo de magia Assim como a lembrança do finado splat Através da memória afetiva de Arabele Foram sacadas geniais Obrigada Eu tive a ideia da exaustão da Renesmi Porque eu não ia poder Tive um problema Enfim Destaque também para DR familiar Entre os Martikov Cuja filhinha tem uma tara bizarra Por pessoas dormindo Isso aí não faz sentido Ela só achou estranho Ter um maluco bombado Sentado na cadeirinha Dormindo Tipo Não faz sentido Com a porta aberta Mas tudo bem Tivemos até mesmo Um carnavalesco Querendo hospedar seu macaco Mas que raios um carnavalesco está fazendo em Barovia Nossos heróis devem mesmo investigar melhor esse cara O que rendeu a cena mais hilária do episódio Protagonizada por aquela Que é o mais incrível detector de mentiras jamais visto Quem seria a idiota de vir por vontade própria Para Barovia E emojis dando risadinho Pequena grande Lily Que foi muito sagaz Ao prever a merda que poderia dar Um heterotope chegando a uma taverna Com uma mulher desacordada em seu colo Perdindo por um quarto Lá foi a gnoma Correr para bafar o caso No melhor estilo Narcisa Meu Deus E por essas e muitas outras Lanço mão do privilégio Pelo qual me sinto muito honrado E agradecido Concedendo mais dois Para a deusa caída Que dorme abraçadinha Com o Baby Kills original Enquanto nós Meros mortais Rogamos pela oportunidade De adquirir uma pelúcia Foi eu que dei pro Me lembrem disso Foi eu que dei pro Pro Gleico A possibilidade de dar mais dois Em vez de mais um Sim Porque o Gleico É porque ele pode Então vai Ele dá mais três Geralmente O Gleico às vezes abuda Ele dividiu Eu acho que é isso aí Ele pode Ele dividiu Então acabou gente Já o mais um Vai para o Jaguaribe Que além de tecer Um belo discurso De conscientização Sobre os riscos Do alcoolismo infantil Também parece ser abençoado Com o poder da onipresença Ou talvez apenas Tenha uma incrível Capacidade furtiva Nunca saberemos A inspiração Vai para o Bulgor Que cuidou Guardou Protegeu Zelou E assistiu a Renesme Com imenso carinho E afinco Foi tão respeitoso Que nem cogitou Tirar-lhe as roupas molhadas Mas também Ficou a maldição Avançando tão rapidamente Para que se preocupar Com o mero resfriado Né? Será mesmo Que por baixo Desse peitoral musculoso Bate um coração Apaixonado? Pum 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 Será que ele Conseguirá amolecer O coração Da Diomorgo? Ou será que o futuro Ele reserva Novas cajadadas? É Exato de constituição De episódios Pum 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 Foi o sol Cajadadas Na verdade E chegamos Ao grandioso Final do episódio A aparição Do vilão supremo Com toda imponência Que pede ocasião Fazendo uma proposta Indecente Para o bárbaro Que mais uma vez Se provou íntegro Ao recusar A oferta de poder Riquezas E mulheres Em troca De seus amigos Esse boa lixa Ainda teve a cara De pau De chamar o Kios De pássaro sem alma Mas como assim? Justo ele Tão valente E destemido Sempre solícito E disposto A combater o mal Mesmo não tendo força Nem para se desvencilhar Da Arabele Ele tem alma sim Uma verdadeira alma De herói Vou ficando por aqui Até a próxima Um beijo pessoal Obrigado É por isso que o Gleiko É meu favorito É por isso que ele pode Dar mais dois Mais três É ele pode dar Até Ele pode até dar o jogo Um nível Opa Olha O mestre Falou Tá gravado Somos todos Carinho E é isso aí Gente A gente se vê No próximo episódio De A Maldição De Strad Beijo Até mais Tchau Tchau Valeu Tchau 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 É legal É legal De vez em quando É legal De vez em quando É que é lá Onde o Vini Manda todas as sobremesas Que ele faz Ele faz as pessoas Passarem vontade Entendeu Então talvez Seja melhor Eu não entrar Ele faz as pessoas Carinhó Ele ativa as lombrigas O Vini Eu estou comendo Uma banana split Com sei lá o que E daba Um monte de coisa Eu falo caramba Vinícius Watzel O domador de lombrigas Mas o Vinícius Posta a entrada O prato principal A sobremesa Exato E o preparo E o preparo Que é uma receita É mal de médico Eu conheço um cirurgião Que está na Irlanda Que só posta Comida boa também Que ele faz Ele posta todo Passo a passo No Twitter Fica uns pratos Maravilhosos É o tempo todo Eu falo É mal de médico Só pode É que o médico Entra na faculdade Lá e fala assim Eu quero saber O sentido da vida E descobre que não tem Nenhum O sentido da vida É comer Comer Senão você pode mesmo Encher o bucho Mas Só para comentar Essa coisa Do personagens Ao escudo pequenininho Essa equipe nossa É a primeira Que eu imagino Mais como desenho animado Do que como seriado Ai que massa Gostei disso As outras pessoas Muito sérias Assim personagens E aqui a gente tem O Kildos É o Kildos É caricato O Búlgor é caricato É Parece que eles são Maiorzões Assim Parece que uma hora Alguém vai tirar Uma mochilinha Vai tirar uma espada longa Assim sabe Essas liberdades Assim Que massa Um desenho Estilo Mickey Isso Numa das aventuras Que deveria ser Uma das mais pesadas Mais machucadas Não A meta dessa aventura É Eu colocar Tentar colocar Coisas pesadas E vocês estragarem isso É a ideia Mas é isso Que dá O mais comédia Do desenho É então A gente vai chegar No estrada E tirar a máscara dele É Scooby-Doo Né véi É Scooby-Doo Eu teria conseguido Caraca E esse passarinho Verdade né mano O Kildos é o Scooby-Doo Ai caraca Tudo combina Assim Nossa E o Fred O Fred é meio É meio hétero top Não é Também Aí ó É o bug É o Fred É o que precisa De uma carroça E chamar ela De carroça Do Mistério Pronto Ai muito bom Gente Fred é hétero top Eu nunca tinha Pra pensar nisso Mas ele é muito Hetero top É muito bom Se você assistiu O último desenho Que sai Não sei Um dos últimos Mistérios S.A. Onde está Você Scooby-Doo É muito evidente É evidente demais Gente do céu Mas você sabe Que nessa história Sobrou um salsicha Pra você né É A Roberta e eu Vamos tirar no palitinho Quem vai ser a Velma E quem vai ser a Vocês descobriram Que o Fernando Ele vai começar A me treinar Dando snacks Mas você faria isso Por uma moeda de ouro O Jaguara vai ter Um aérona Olha aí galera Vamos criar aí Pet skills Quando a gente Sai de Ravenloft A gente cria Uma barraquinha De pet skills Pet skills A gente que tá lá Vocês viram Que saiu um one shot Vocês tem que escutar Esse one shot Tem quatro convidados Convidados assim Que você fala Meu dedo Tem esses convidados No EPGNX Vai lá escutar Vamos ouvir Supimpinha Eu mestrando Tinha muita gente bonita Que não é me incluir Claro Enfim Os ratos do mago É os ratos do mago Os ratos do mago RPG Hora da aventura Olha que maneiro Eu gosto muito do cenário Hora da aventura É muito maneiro O sistema também Agora só a sua câmera Está aparecendo Thiago É na live Tá só o Thiago É que eu tenho que fazer Um overlay nova E aí vem o negócio De quem que é mais preguiçoso Entendeu? Aí é isso Foda Aí o preguiçoso maior ganhou É, pois é Respondendo aqui o Glockowski Nos comentários Aqui ele pergunta Em que nível Estão os personagens Isso é uma pergunta É tipo assim É pior que perguntar a idade Para uma mulher mais velha Porque assim Está chato Já está ficando chato A gente está no terceiro nível ainda É A gente estava falando Com mestres Merecemos O clube do level up Aí se você quiser participar A gente está tentando Forçar o mestre A dar mais nível Para a gente Vocês estão muito precoces Gente Calma Vocês são muito precoces Vocês nem tem um nono episódio Mas vai ter mais de 20 aqui Tá bom Deixa eu estar tranquilo Deixa eu até ler Como é que está o chifre Hoje em dia Espera aí O clico vai fazer um clipe Das promessas Vãs do mestre As promessas Não cumpridas É um som tiroso compulsivo É a minha desvantagem de GURPS Para obter informações Sobre a casa mal assombrada Que é a nossa main quest Nesse momento Porque a gente precisa Opar de nível E a gente vai ganhar Dois ou três níveis lá A gente vai para a casa da morte De novo, Vini? Fê? Não É isso? É lá que a gente vai se encontrar Não Não É o seu caminho É o seu caminho É só voltar Só não saia chutando aquelas portas Só não chute portas Só não chute portas Tá falando que tá streaming aqui Vini, você está sem som Alô, eu tô falando aqui Gente, eu reiniciei lá A luz que vocês estão vendo A luz que vocês estão vendo É a luz só do monitor O resto está tudo sem É Agora acendeu aqui de novo A luz está piscando Sem parar Tem que parar Você tem um no-break aí? Não Eu conectei com a conexão do celular Mas não dá pra segurar É, Vini Não, com câmera e tudo mais Impossível, tá É, Vini Bulgur Ele estava dormindo Bulgur não acordou hoje Estou dormindo Bulgur não acordou hoje Está desmaiado Pelo menos eu vou fazer Um descanso longo Presentinho de estrada Boa Forçado Descanso longo forçado Muito bom É isso aí Falou, Vini Pedro Alves Vinda, boa noite Gente, vou ter que desligar Tchau, tchau, tchau Beijo, Vini Até mais Tchau Valeu, tchau, tchau Gente, o que aconteceu com o Vini? Está sem energia Caiu a força Foi sem Wi-Fi e tudo mais Então ele entrou no plano de dados Não tem como jogar no plano de dados A René me vai acordar E quem vai estar dormindo Vai ser o Bulgur É Gente, é Coisas de internet No espelho do Guza Passou um homem seminu Que? Oi? Opa, perdi Onde? Onde? No quarto do Guza Passou um homem seminu É o meu pai Gente Ainda bem que a gente não estava live Não, mas não está mais 16 ali? Está tudo bem Foi só 100 minutos Agora é mais 14 Se não me engano Mais 14 Então, tá Você não pode falar palavrão, né? 14 Gente Pessoas Não adianta você falar para pessoas Mais de 60 anos Que você está gravando Às vezes eles não entendem Não, as pessoas não entendem Eu vou iniciar a transmissão de novo Mas se falar Pai, você está parecendo pelado na câmera O Brasil está te vendo? É É Gente, o que aconteceu com o Vini? Está sem energia Está sem Wi-Fi e tudo mais Então ele entrou no plano de dados Não tem como jogar no plano de dados A Renesmi vai acordar E quem vai estar dormindo vai ser o Bu Eles vão trocar de papel Respondendo a mensagem que a gente estava revindo antes Esses mapas É de um Patreon Que o Next assinou Para essa aventura Esses dias ele veio falando de energias quânticas É estranhíssimo Mesmo havendo magia? Hum? Curioso Ele acha que é algum tipo de magia Ele se chamou The Coach Acho que estou entendendo Estou entendendo o raciocínio por trás das crianças trabalhando Né? Não tem aqui mesmo, né? Tudo bem Tem sim, tem a gente Tem vocês, tem vocês De fato tem vocês E agora fala assim Cuidado Kilos De repente você vai estar com uma vassoura E descascando batatas Ele dá risa do jeito com você Eu gosto do jeito que você pensa, Elfo Infelizmente a realidade não permite tales coisas ainda Talvez um dia permita Achei que você tinha algum tipo de responsabilidade Com esse lugar todo aqui É, a minha responsabilidade Eu sigo como responsabilidade, mas É, o importante é obedecer ordens, não é mesmo? O jaguara dá uma piscadinha O importante é não ser preso Na frente da praça principal E apanhar de vara curta É, vamos lá Ah, esse é o problema então Acho que eu caí de novo E o personagem do Fernando vai ser o primeiro A criar o ECA Estatuto do Criança Do Adolescente Do D&D É É o final dessa campanha Deu um probleminha na estabilidade Mas acho que já voltou Nossa, que medo, velho Se fosse a Lili do passado Ele ia pegar Eu vou convencer ele Pega equipamentos de tortura Eu compartilhei aqui uma imagem Do Miri Jovem Vocês conseguem ver? Sim Há uma coisa que eu não descrevi dele? Acho que não tem muita coisa Que eu não descrevi dele Não, o rapaz com uma cara de bravo Ele não é uma criança então Ele é um jovem, né? Um pré-adolescente Um jovem de 14, 15 anos Um jovem Nossa, parece que ele tem 27 É que Barovia é um cara de jovem É, eu acho que Barovia Não trata ninguém muito bem assim É um jovem dos filmes americanos, né? Não tem skin care em Barovia, gente As pessoas não podem aproveitar a sua juventude A puberdade em Barovia é terno, né? Ah Cara, assim Assim, vamos lá Intervenção do Mestre Rapidão É que assim Você falar pra Lili Abrir o bolso Não é uma boide Ai, como tu é Deixa ele descobrir por ele mesmo É assim que a gente evolui como grupo Muito bom Eu não sou mais rica de todo jeito Eu era rica, mas eu não sou mais rica Por enquanto também Ah, não sei O mestre não dá O mestre não dá nem nível Quanto mais dinheiro Os caras estão muito mendigo de XP, cara Impressionante Tá, é... Continue a conversa de vocês aí Eu fico imaginando uma gnoma De um metro e dez Falando de um moleque musculoso Que deve ter o dobro do tamanho dela Deve ser quase o tamanho do bulgar e falando Ele não pode beber vinho quando é pequeno Porque quando ele crescer Eu sou mais velha Eu sou mais velha Deve ter o que? A gnoma tem uma vida Um lexpão maior Ela deve ter o que? Uns cinquenta Quarenta, cinquenta É, já é uma... É... Não, mas fora, né? Outras vidas Enfim É, sem pensar nisso Tá Isso machuca um pouquinho, tá? Toda vez que falam que... Que a Renesme não é pura vistane Ela... É, mas ela... Ela se sente... Dói! Você vê que ela não fala isso No sentido de você ser inferior por causa disso Não, não Ela não... Eu sei que ela não quer me ofender Mas... Sim, sim, sim É uma coisa assim Beleza, beleza Ela fala... Preciso ver isso na terapia Estou vendo a pele dele brilhando A luz da lua Parece que... Vitor de carnaval Vamos lá Nossa, quando o Bulgor aprendia a fazer isso daí Ninguém segura Jaguara Ué! Ué! O Estado! Você vê o Warfong ali O Warfong chorando com você falando assim Em voz alta, assim Jaguara já arranca uma força e um martelo das costas A Lili fala Essas crianças não tem mãe nem pai Quando o Warfong tava passando ali Ué! Tá, Renesme Mas é assim, ó É, eu tenho carisma alta Podemos tentar Que é o Minijove Cavando mais uma cola Você falou o nome dele agora Mas eu... Eu entendi Minijovem E pra mim agora É o nome dele Agora é Minijovem Minijovem É isso aí Parabéns Deu o nome pro personagem É É É É É É Nova banda Ouvindo barulho Eu olho pra trás Minijovem